Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando e sejam todos bem-vindos ao Cripto em 1 Minuto, o seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. E para abrir o Cripto em 1 Minuto de hoje, dia 23 de maio, a gente precisa falar sobre um novo protocolo que está sendo implementado na OpenSea. Para quem não sabe ainda, a OpenSea é o maior marketplace de NFTs do mundo e agora eles estão implementando um protocolo chamado Seaport que vai permitir a troca de NFTs. Então agora um dono de um NFT vai poder trocar com outro usuário que é dono de outro NFT sem necessariamente envolver BID, ofertas e sem envolver um pagamento em cripto propriamente dito. Agora pode ser um NFT por outro. Isso sem sombra de dúvida vai abrir bastante o mundo das negociações do NFT. E falando em negociação, a gente precisa falar de um dos maiores investidores do mundo que é o Bill Gates. Durante uma sessão de perguntas e respostas, o M&A, que são conhecidas como Ask Me Anything, Pergunte-me Qualquer Coisa, realizada lá no Reddit, na rede social Reddit, o Bill Gates afirmou que não possui nenhuma criptomoeda. Isso porque, segundo ele, esses ativos não possuem um valor real. Afinal, não geram produtos de valor como as empresas fazem. Abre aspas, gosto de investir em coisas que tenham um resultado valioso. O valor das empresas é baseado em como elas fazem ótimos produtos. O valor da criptomoeda é apenas o que outra pessoa decide que ela pagará por isso. Assim, não agrega valor à sociedade como outros investimentos. Fecha aspas. E vocês, concordam com ele? Ou vocês acham que também foi o mercado que definiu quanto vale a Microsoft ou quanto vale o Windows? Não deixa de colocar sua opinião. Continuando sobre o mercado, a gente vai falar sobre o Santos Futebol Clube, o glorioso Alvo Negro Praiano. O Santos acabou de lançar NFTs em homenagem ao título de 1962. Essa coleção de NFTs está sendo chamada, foi apelidada de Ano de Ouro. Em parceria com a Block Fork, também já fechou parceria com grandes clubes nacionais como o Vasco. Eles vão lançar essa coleção, a coleção 1962, o Ano de Ouro, que vai ter itens exclusivos. Que remetem ao título do Mundial Interclubes. De acordo com a equipe, cada semana um novo colecionável digital será disponibilizado. Sendo que os primeiros são reproduções digitais dos ingressos das partidas decisivas contra o Benfica. Que tiveram sede no Rio e em Portugal. O Thiago Canella, CEO da Block Fork, falou o seguinte sobre essa parceria. Desenvolvemos com o Santos Futebol Clube uma coleção exclusiva que vai reaquecer a vitória do time na memória dos torcedores. A cada semana vamos lançar um colecionável novo. Teremos ainda camisetas, troféu, faixa, pôster e muito conteúdo diferenciado para o fã. E para fechar o Cripto em um minuto de hoje, a gente vai falar sobre o antigo CEO da BitMEX, o Arthur Hayes. Foi encerrado o julgamento relacionado às atividades de lavagem de dinheiro da exchange de criptomoedas BitMEX. Um dos quatro tribunais do Distrito Federal de Nova York, aparentemente, isso não tem confirmação oficial ainda, mas diversas fontes estão relatando o mesmo, sentenciar o fundador e CEO Arthur Hayes a dois anos de prisão, mas em liberdade condicional e seis meses de detenção familiar. Ou seja, ele vai ter que ficar seis meses recrudo de tudo sem contato em detenção familiar, em prisão domiciliar. O Arthur Hayes, juntamente com outros cofundadores da BitMEX, o Benjamin Dello e o Samuel Reed, e o primeiro funcionário da empresa, o Gregório Dias, se declararam culpados das violações da lei de sigilo bancário em 24 de fevereiro. Admitindo deliberadamente não estabelecer, implementar e manter um programa de combate à lavagem de dinheiro. Então, com isso, a gente encerra o Cripto em Um Minuto de hoje e tenham todos um excelente dia. Obrigado. 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 Obrigado.